Vai, 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 vai E aí piranha Mas eu vou te dar moral E aí piranha Mas eu vou te dar moral E aí piranha Mas eu vou te dar moral Mas com você só pau Pau piruíte Vai piranha Hoje eu vou te dar moral Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí piranha, mas eu vou te dar moral E aí piranha, mas eu vou te dar moral Mas com você, só pau, pau piruíte E aí piranha, vai, 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 vai Eu vou te dar moral mais com você Com você, com sua pau, palpito e tchau